Aqueles que nos visitam, também saúdo os irmãos que estão conectados conosco através da internet com a paz do Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor que será lida segundo o rei, capítulo número 6, segundo o rei 6. Versículo 3, somente. Segundo o rei, capítulo 6, verso 3. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. E disse um, serve-te de íris com os teus servos. E disse, eu irei. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez pedir, Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor Deus, que nesse momento o recurso humano, seja, Senhor, possa cair por terra e que somente a voz do Teu Espírito fale aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, entender o propósito do Senhor para o culto desta noite. Que a Tua palavra possa achar guarida aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Igreja queira se assentar. Irmãos, estamos diante de um texto conhecido. Temos uma história aqui onde o profeta Eliseu, ele vai visitar ali o acampamento de alguns jovens, alguns daqueles que trabalhavam para o Senhor. bem provável dele, como ele visitava, né, tribos, outros locais, para ensinamento, para aprimoramento da obra. Ele chega aqui, neste lugar, diante dali daqueles trabalhadores. E um deles chega para ele e fala, Eliseu, mestre, nós estamos aqui, neste lugar pequeno. Nós precisamos expandir, estender este lugar, porque este lugar está apertado já. Precisamos expandir a nossa habitação. E ele falou, sim, tudo bem. Ele falou, precisamos ir lá no Jordão, após o Jordão. pegar lenha, madeiras, para que possamos fazer essa obra. Mas um deles chega para o profeta e fala, tu vais comigo, tu vais conosco, vai com seus servos. Esse texto que nós lemos, ele diz, sim, irei. Primeiro o profeta diz, ide, eles poderiam ir tranquilos, sem o profeta. Mas um deles falou, não, que bom que o profeta venha. Vem conosco? Sim, certamente, eu irei. Bem, foram, eles foram lá para buscar, né, as madeiras, para que pudesse expandir suas tendas, suas habitações. Mas, num dado momento, um deles tinha um machado. E esse machado, ele solta do cabo, a lâmina, e cai dentro do Jordão. Agora imagina, que situação. Naquela época, o machado era bem caro, o ferro era caro. Não era algo que você pudesse comprar, de qualquer maneira. Ia ser um prejuízo muito grande, se aquele cerro perdesse aquele machado. Bem, o machado caiu no Jordão. Ele ficou no rasinho? Não, né? O ferro foi lá para o fundo. E eles, desesperados, chegaram diante do profeta. O machado caiu. E agora, o que faremos? Ok. O profeta estava perto. O profeta estava com ele. E ele disse, deixa eu cortar aqui uma madeira. Colocou essa madeira na água. E, milagrosamente, o machado voltou a flutuar. Mas, antes dele fazer isso, ele fez uma pergunta muito importante. Ele diz assim, E disse, homem, de Deus, onde caiu? E, mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. Essa pergunta ele fez, onde foi que caiu o machado? Quem perdeu o machado, certamente sabia onde caiu. E, foi, ele mostrou. E, o milagre foi realizado no meio daquele povo. No meio daqueles trabalhadores. E, ali, houve muita alegria. Na hora que esse machado volta a boiar, o profeta faz uma outra coisa que é bem interessante a gente frisar. Ele faz o seguinte, onde foi que caiu? Aqui, ok. Pegou o pau lá, levantou o ferro, flutuou. E, ele disse, agora é você, né? Você que perdeu, você vai lá, pega o ferro e volta para o mesmo lugar. Queridos, essa é uma história simples. Na palavra do Senhor, uma passagem que a gente passa, muitas das vezes, gosta da história, uma história onde o profeta se fez presente ali, houve um milagre, né? Poderia ter sido uma coisa muito mais difícil. A situação poderia ser totalmente diferente se fosse outra pessoa. Mas, a palavra, ela tem mistérios. A palavra, ela tem... Ela não para na história. Inclusive, o Velho Testamento, ele... Ele é rico de histórias, mas ele é rico também profeticamente para falar aos nossos corações. Queridos, esses trabalhadores aqui somos nós. E queremos expandir as nossas tendas, queremos expandir as nossas habitações, queremos crescer na graça, queremos crescer no conhecimento. Muitas das vezes, temos nossos planos materiais. Não é isso? É, os jovens, né? Inclusive, essa mensagem aqui, devem recordar que eu já passei para eles. Os jovens têm seus planos, seus planos de vida, carreira. Nós, adultos, temos nossos goals, né? Temos nossos targets. para alcançar. Aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. Temos nós convidados ao profeta para ir conosco? Deus tem ido à frente das nossas decisões? Deus tem ido à frente daquilo que nós temos buscado para melhorar a nossa? Eu falo em termos materiais. trabalho, moradia, saúde. Temos colocado, temos chamado o profeta para ir conosco? Porque é o seguinte, se lá na frente acontecer alguma coisa que vai contra aquilo que nós buscamos, se o negócio que nós abrimos não deu certo, se a escolha que fizemos para uma carreira não deu certo, se o profeta estiver conosco, ele muda a nossa situação. Se o profeta estiver conosco, aquilo que está ruim vai melhorar. mas é necessário que peçamos que o profeta que pedimos que o profeta vá conosco, que o Senhor vá à nossa frente, porque o Espírito Santo é aquele que vai à nossa frente conduzindo o caminho. E para nós termos bem-sucedidos nessa vida, materialmente falando, precisamos, é claro, nos esforçar, somos trabalhadores, mas principalmente precisamos colocar o profeta junto nessa situação, porque ele tem poder para reverter qualquer situação. Agora a gente pode trazer também essa mensagem, esse texto para a nossa vida espiritual. profeta, eu já acabei de falar, ele é o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Se ele estiver conosco, muitas das vezes, irmãos, e ele está conosco, ele falou que ele irá, ele iria, ele vai com a igreja, ele vai com os servos, ele está com os servos, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Muitas das vezes, esse machado, ele cai, ele desce, lá no mar. Esse machado fala, sabe o quê? As nossas vidas, nossa salvação. Muitas das vezes, muitas das vezes, entramos, espiritualmente falando, em situações difíceis de sair. E caímos. E descemos. E muitas das vezes, caímos, e descemos nas mais profundas águas. Chegamos ao fundo do poço. Muitas das vezes, perdemos o controle da nossa vida espiritual, por dar ouvidos a qualquer outra coisa, menos a voz do Senhor, e nos afundamos. O cabo fala do corpo de Cristo, da igreja, da comunhão. Quando esse elo é rompido, quando o ferro, ele escapa do cabo, ou seja, quando o servo, ele faz esse desligamento da comunhão, do Espírito, a tendência é cair. A tendência é ir para o mais profundo, espiritualmente falando. Ficamos cegos. Aí começamos a duvidar daquilo que há da parte do Senhor, a duvidar daquilo que Deus pode fazer, a duvidar até mesmo da nossa salvação. Esse texto aqui eu escolhi porque há uma revelação da parte do Senhor. Eu vou ler ela literalmente porque ela é por si só, ela não precisa de explicação. O Senhor fala a respeito de um homem que está espiritualmente envelhecido. Essa noite o Senhor diz a ele para que ele possa refletir, olhar para trás. porque o seu envelhecimento começou quando ele começou a duvidar da doutrina, do poder do Senhor, mais especificamente da doutrina. Isso só tende a piorar se ele não mudar a sua mentalidade. Essa noite o Senhor quer dar a ele uma libertação para que ele possa caminhar saudável e ter uma vida, uma saúde e ter saúde espiritual. Aí eu faço a pergunta não só para um, faço a pergunta para a igreja. Aonde caiu? Aonde foi o erro? O que fez você ficar espiritualmente fraco? O que fez você pensar em desistir? O Senhor pede a esse homem para olhar para trás e fazer uma reflexão. Hoje eu digo aqui para a igreja vamos fazer uma reflexão? Vamos olhar para trás e ver o que tem feito com que nós percamos a comunhão com o Espírito Santo? Agora tem uma boa notícia salvado seja o nome do Senhor. O profeta ele pega um pedaço de pau ele corta o pedaço de pau e ele lança ao mar louvado seja o nome do Senhor. Conhece o madeiro? Conhece a cruz do Calvário? Foi lá que o nosso Jesus deu a sua vida por nós. Foi lá que ele pagou um grande preço um alto preço um maior preço pela minha vida e pela sua vida. Ele bateu aqui nesse mar dessa vida neste lugar aqui que triste sem a presença dele alegre com a presença dele e hoje ele quer fazer o mesmo ele quer bater no seu coração esse pau o sacrifício o sangue de Jesus ele quer passar sobre sua vida ele quer que você reflita e saiba que um preço foi pago pela sua alma não importa a profundeza que você desceu não importa ele quer te ressuscitar hoje ele quer te trazer para frente ele quer fazer você flutuar porque um grande preço um alto preço foi pago por mim e por você sabe por que meus irmãos? não porque eu sou bonzinho talvez seja um dos piores mas foi o amor dele a graça dele que fez com que ele pagasse aquele preço por minha vida e por sua vida e hoje essa noite se você se sente fraco se você se sente lá no fundo do poço ele está te chamando para voltar volte porque você é precioso o ferro era valioso naquela época você é valioso para o senhor você tem valor para Deus talvez para mim não talvez para o seu lado seu familiar talvez não seu colega de trabalho seu patrão talvez não mas para Deus você é valioso você é valiosa minha irmã porque o preço foi pago por nós por único exclusivo amor amor é a palavra ele me amou primeiro antes de eu conhecê-lo ele já me amava vamos dar valor a essa tão grande salvação vamos dar valor a essa obra maravilhosa que o senhor tem colocado nos nossos ao nosso dispor e vamos lutar para que não possamos cair e afundar longe do profeta porque se o profeta está a gente cai mas ele levanta porque eu caí é do homem mas o levantar é do senhor louvado seja o nome do senhor mas se o profeta está perto ele vai fazer um milagre e essa noite ele quer fazer um milagre nas nossas vidas ele quer renovar as nossas vidas ele quer nos colocar mais próximo dele ele quer nos dar a sua benção ele quer mostrar o seu grande amor através do seu filho Jesus e essa noite nós estamos aqui para isso não é para apontar dedo para ninguém porque Deus ele conhece todas as coisas todos nós erramos ele quer te abraçar ele quer te trazer para próximo você está longe está lá no fundo ele quer te trazer para pertinho fique nos braços do pai porque é o melhor lugar para se estar é nos braços do nosso senhor e salvador amém o senhor nos abençoe com essa palavra vamos contar um louvor vamos ao senhor Senhor, de todo o meu coração, a presença de todos os povos a Ti, Senhor, louvarei, a Ti servirei. Me servirei, enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. Não me deixes sair, segura em minhas mãos. Quase de mim o vencedor, pra que eu possa Te louvar. A Ti louvarei, Senhor, louvarei. Enquanto eu viver, Senhor, a Ti louvarei. A Ti servirei, Senhor, louvarei. Enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. Servirei. Enquanto eu viver, Senhor, a Ti servirei. Enquanto eu viver, Senhor, a Ti louvarei. Servirei. 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 Amém. 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 Servirei. No nome do Senhor. Gostaria de convidar a igreja a estar de pé. Para nós encerrarmos esse período de louvor, de adoração ao nome do Senhor. gostaria ainda de pedir a uma das irmãs que também levantasse a sua voz e glorificasse o nome do Senhor Glória a Deus Senhor Deus nós queremos mais uma vez apresentar Senhor este culto diante do teu altar queremos mais uma vez glorificar o teu nome Senhor porque certamente o Senhor falou os nossos corações queremos Senhor apresentar o nosso louvor a nossa adoração diante do teu altar e pedir que o Senhor nos leva Senhor para os nossos lares debaixo das boas mãos do Senhor dando-nos Senhor uma noite de paz e alegria e continue conosco Senhor na vigília dos jovens para que mais uma vez o teu poder venha a ser manifestado na nossa vida dá-nos Senhor a cada dia a direção certa o caminho certo para que possamos trilhar Senhor seguros na tua presença louvado seja o teu nome nós oramos glorificando o teu nome assim em nome de Jesus amém a igreja quer se assentar? nós chegamos ao termo de mais um culto de glorificação ao Senhor se o Senhor falou contigo através dos louvores de alguma oração da mensagem dos dons fique no seu lugar levante sua mão que um de nós obreiros iremos aí assistir orar por você para que o Senhor possa falar o seu coração e completar a benção que ele tem para você essa noite lembrando que logo após o culto nós teremos uma vigília com os jovens então os jovens grupo de louvor grupo de exceção convocados a ficar mais um pouquinho amém? a todos a paz do Senhor Jesus Amém Amém Amém